Quando na minha vida que eu pensei que eu estaria escovando os dentes com esse creme dental e com uma escova de bambu? Primeiramente eu quero dizer que eu nunca tinha usado nenhum creme dental antes, que não fosse os tradicionais. Então provavelmente a minha opinião vai estar bem misturada com a relação desse contraste, de sair de um produto, tem um conceito, tem uma forma já estabelecida, pra um outro totalmente diferente. Então tem esse contraste que a gente sente quando a gente usa pela primeira vez, mas também tem toda a filosofia que tá por trás desse produto. A primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu achei estranho sim, principalmente na primeira vez que eu usei, porque é muito estranho você estar escovando os dentes e não estar sentindo gosto de nada. Então ele faz espuma, não tanto quanto a espuma das pastas de dentes tradicionais, mas ele faz uma espuminha bem sutil, mas ele não tem gosto, ele é bem aromático. Na sua composição tem óleo essencial de hortelã pimenta, que eu, se pudesse dar uma sugestão pro fabricante, ia sugerir que trocasse pelo de menta, que eu acho que dá uma sensação mais de frescor, de refrescância. É muito estranho você escovar os dentes e não sentir essa sensação de frescor, sabe? De hálito refrescante. Sabe quando você não sente que tirou o odor 100% daquela comida forte que você tá comendo? O meu esposo fala que é coisa da minha cabeça, que nada a ver, mas que ele não sente, enfim. Mas eu tenho, exatamente por eu não estar sentindo um gosto forte, então é uma questão de hábito, de costume. Por outro lado, ele é um produto totalmente natural, ele não vai gerar nenhum lixo no meio ambiente. Depois desse cabinho aqui, ele vai pra composteira. É sólido, então assim, ele não veio embalado por nada. Ele veio embalado, vou mostrar pra vocês o papelzinho. Ele veio embalado assim, num papelzinho assim, enrolado, né? Então não vai ter nenhum plástico, não vai ter nada no meio ambiente, o que é ótimo, porque ele tem exatamente a filosofia aqui da Refashion, né? Ele é... produtos sólidos, em geral, vão ter as mesmas filosofias aqui da Refashion. Geralmente eles são totalmente naturais, que é o caso desse produto. E eles também não têm nenhuma embalagem, nada que vai ser desperdiçado e vai ter o descarte inadequado no meio ambiente. Ele é 100% natural, vegano e zero lixo. E na sua composição tem o óleo de coco, que alimenta gengivas. O óleo essencial de hortelã pimenta, pra um hálito mais refrescante. Vocês já entenderam minha opinião em relação a isso. E o carbonato de cálcio, que limpa e dá brilho aos dentes. Tá vendo? E pra você escovar, pra usar isso daqui, gente, é simples, né? Embora não pareça ser tão simples. Você basicamente vai molhar a sua escova de dente, ela, e depois você vai esfregar. E quando você começa a escovação, que sai a espuma. É bem diferente e prático ao mesmo tempo. E em geral, eu gostei por causa da filosofia. Eu ainda estou no processo de costume. Eu não tinha usado nenhum outro tipo de creme dental que não fosse os tradicionais. Então, eu não sei se essa sensação também se dá com os outros produtos. Então, se você já usou algum outro método, deixa nos comentários pra eu saber e ter mais referências. Mas, em geral, é isso. Eu gostei. Eu vou continuar usando. Não tô mais comprando creme dental aqui em casa. Só que eu vou procurar algum outro que tenha óleo essencial de menta. E se eu não achar, eu vou fazer o mesmo. Porque assim é a vida. A escova de dente que eu tô usando é essa de bambu, que é 90% biodegradável. Ela pode ir na composteira. Eu vou quebrar ela em vários pedacinhos e depois ela vai pra minha composteira. Essas cerdas que são de nylon, depois... Vê um descarte mais adequado pra ele, já que ele não é biodegradável. Em geral, eu acho ele muito mais higiênico. Ele é mais sustentável. Tem um agente antibacteriano orgânico nas próprias fibras do bambu. Ele é muito mais higiênico do que as escovas tradicionais. Em geral, é isso. Eu tô escovando meus dentes. Agora, minha boca está limpa. Mas não só minha boca, como a minha consciência também. Já que eu não tô jogando nenhum lixo no meu ambiente. Nem tô colocando nenhum ingrediente tóxico na minha boca, como esses cremes dentais que tem por aí. Que tem flúor, que a gente sabe que é químico, que não pode ser ingerido. E todo mundo usa mesmo assim. É isso. Pronto. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Beijos e até a próxima.